Tu viu como ficou o menu? Boca? Não, ali do Start Que? Cala a boca! Menu do que? Do Start Tu viu? Fala ai galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo dessa vez aqui com o Super Bomba Pet 2016 com o Xbox 360 eu tô com um convidado aqui pra me ajudar a comentar o vídeo Fala ai Vitor! E ai galeras! Tá... Entramos pela primeira vez no jogo? Ai ai Tá entrou? Vamo né? Vamo ver o vídeo Vamo nada É da hora o vídeo ai ó Tchau! Vamo! 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 Tchau! Vamo! 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 São... Vamo! Vamo... Vamo! 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 Coríntios contra São Paulo, hein! Eu né? Sou com São Paulino e ele é corintiano Vamo fazer um... Ah! Tá fácil! Um jogo contra... O Santos, vai te amo! Hã? O Santos... O que você mostra nisso? Hum, pro Palmeiras Cadê? Eita! Corinthians ali na frente, louco! Cadê? Não sei! Isso! Isso, garoto! E aí? 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 Ai, deixa eu ver o que tem aqui... Da certeza! Barra e os outros... Sai, sai daqui! E esse Gabriel Jesus? Não, não é Gabriel Jesus! Não é Gabriel Jesus! Cadê Gabriel Jesus? Nossa, ele é 60? Olha a cara dele! Luzão! Mas que é o Gabriel Jesus? É ele! Não vou botar ele! Não é Rita! Hã? Tá pronto! Sabe que eu tô em status na memória que eu? Sim! Sorte! Não, merda! Olha aí, olha aí, olha aí! Sem querer, vai! Tá, vou ligar os pênaltis, não é caso fique tudo empatado! Mas eu vou ganhar! Tá, vamos na Arena Corinthians? Bora! Que esse daí... Tem... 46 estágios! Cadê a estágia? Que Arena Corinthians? De bola! Coloca a branca! Dessa vez! Bora! 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 E a narração é do Cleber, mas do Galvão Bueno, dá uma olhada, fica aí ligado a narração. Precisa de Que esse tipo de... ...a gente-doa! Bem amigos da Lerene! Não vou pra uma parte do Terapé! Se falar rapidamente, porque eu tenho a companhia que vai ficar aqui agora no campeonato, a Silvia, é o pão rio desse braço! Eu espero que a gente faça uma boa partida dentro do Dr. Romano, que tá aqui no Brasil. Obrigado, senhoras e senhores. Muito elástico, né? Eu entro na música, mas eu não sei se as caras não vão lá. Eu não sei o que é muito bonito, não é? Se o pacote foi lindo, as caras não são difíceis de chegar. O cabelo grisalho? Sim. Então vamos dar uma metida rápida nas configurações. Saiu horrível, né, o som do Galvão Bueno. Saiu horrível, né, a ação do Galvão Bueno, porque também tá misturado com a da torcida e também tá ruim mesmo. É na onde mesmo? Já foi. Na câmera. Lateral do campo. Vamos botar na câmera da televisão original. Transmissão ao vivo. Consegue jogar aí? Vamos tentar. Vamos mais ou menos. Eu ia ajustar a tela também, né? Tela. Bora. Bora. Nossa. Meu Deus, o que é difícil? O que é difícil? E essa daí é a câmera na televisão original. Tá. 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 Tinha um espaço vazio, né? Tá. Tinha um guardado. Tá na partida de longe. Tá. Tinha um guardado. Tinha um guardado. E naquele momento aí de pressão, o Galvão, você ia ter uma bola, dá um chique perfeito, aí fez a saia e deu um espaço um pouco pra prestar atenção. Depois eu vou dar uma passadinha rápida nos rostos. Pra mostrar, né, como ficou o trabalho do Pet ao fazer o rosto, né, dos jogadores. Eita. Ah, não, para. É assim mesmo. Olha o grano mais da Arena Corinthians, Lu. Sim, não, velho. Porque tá escuro aí pra vocês verem. Isso é a Arena Corinthians. Acho que eles pegaram o estádio que mais parecia. E mudou o nome. Mas, mas, fora, assim, não parece, mas o gramado. O gramado, parece que ele está de um... Mais de cem anos. É isso que eu ia dizer aqui. Me parece que está sobrando, eu posso ir embora em espaço, coisas com as quais ele não está filmado. Não! Não, Gabriel. Não, Gabriel. Dudu! Não, isso passa lá. Nossa, Dudu. É assim mesmo. Vai trocar a câmera agora. Tentar pegar o contra-ataque, construção é legal. Fica mais doido. Não! Pênaltre! Tentar pegar o chão. Tentar pegar a câmera agora. Tentar pegar? Tentar pegar! Tentar pegar! Tentar pegar! Tentar pegar o contra-OK! Beleza! Deixa o controle aí e o beijo! Não! Beleza! Beleza! Vamo lá! Vamo lá! Seu fraco! Tu esqueceu da primeira regra do videogame? Ficou no controle! Ah! Beleza! Ah! Ele tá votando tudo bem! Pena! Nossa! Que isso, louco! Beleza, gente! Ele esqueceu da primeira regra do videogame! É! Não é chique trollar, né? Eu sou um bicho! Escordeu o controle na hora do pênalti! Tá! Uma cobrança! Não! Então o que acontece é o seguinte... Ele tá preocupado em brincar o jogo! Vamos lá! Pra fora! Arouca! É! E se você jogou, né? O bomba-bet anteriores... Quero que ele veja, Machado! A narração era do Brasileirão mesmo, mas essa narração não tem nada a ver com o Brasileirão! Ele não sabe nem se o nome dos times que estão jogando! Porque ele narra jogo do Brasil, não do Brasileirão! Ficou muito escroto! Eles estão se mexendo bem! E alguma coisa tá saindo... Ele tipo, ele não faz nem ideia qual time tá jogando em campo! Ele não fala o nome de... Ele não fala o nome de nenhum jogador, né? Isso é impressionante! Né? Agora não! Escolhe o controle! Olha! Eu toque a câmera até aqui, velho! Caraca! Olha! Ficou mais da hora! Oh, moleque! Não! Não! Sai daí, Carlos! Bobado, velho! É, talvez nós possamos fazer também outro episódio, São Paulo e Santos! Não! E aquele bomba-bet, né, que eu fiz no outro lá, no meio de 2016? Não era o 9, né? Ficou 9! Nossa, que... Chora! Foi olhar! Foi falhar no meu controle! Aguenta! Seu lixo! Aguenta aí! Aguenta, velho! Acho que em todo gol é um traicinho! Olha a jogada, olha a jogada! Atidulaço! Roubado! Não, frandeiro! Não, frandeiro! Não, frandeiro! Bicho! Que é Santos! Acho que o Vitor tá se revelando agora! Ah, é barato! Passa o gol fazendo um favor! Que é Santos! Passa o gol fazendo um favor! Vitor, aguenta aí! Tá se revelando, hein, Vitor? Aguenta aí! Tá se revelando, hein, Vitor? Aguenta aí! Ô, goleiro! Cata o pênalti e deixa ele entrar uma bola dessa! Vem, né, pênalti, uma cobrada! É, com o viado olhando, né? Ficou de controle! Primeira regra do videogame! Toca do lado! Nossa, que bosta! Eita, bosta! O cara parou! Estou parado pensando o que ia fazer! Não, louco! Corre, idiota! Ah, corre! Tira daí! Ah, os caras não correm! E nós temos gol! Já viu ali a bolinha aparecendo? Eu não vi a bolinha aparecendo! Eu não vi a bolinha aparecendo! Só vi o barulho dela! Ô, Robinho! Tá pra bater pro louco! Opa! Falta, juiz! Ah, roubado! Eu não tô roubado esse jogo, toma! Toma, otário! Toma! O cara caiu! O gramado tá maltratado, hein? Não! Ei, Thiago! Poxa, troca a câmera! Não, calma, Thiago! Ele não fez o que escolher esse aqui! É a câmera da transmissão ao vivo! Espera aí, eu vou fazer um negócio depois da pausa! Vou tirar esse campo que não ajuda em nada! Essa merda fica embaixo! Né? Não sei nada! Boa! Boa! Não! Toma! De novo, Thiago! Opa, calma aí! Ih! Ah, não! Tá muito roubado esse jogo! Aguenta, Thiago! Aguenta! Eu vou virar! Vamos ver! Tá rindo! Esse jogo pode até dar 3x3, né? Mas o... E se eu pego? E se eu pego sem olhar? Ah! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Chora! Tem que apreciar! Tem que apreciar! Tem que apreciar! Tem que apreciar! Esse jogo pode até dar 3x3! Mas no jogo que nós fizermos depois não vai dar 3x0! 2x0! Né? Por que que a gente vai fazer São Paulo e Corinthians e São Paulo e Santos? Palmeiras, Corinthians e São Paulo e Santos? É 3x0! Não! Não! Não ligo em perder com Palmeiras, mas em perder com São Paulo também não dá! Colocada pela direita! Corre garoto! Victor Ramos! E esse jogo tá um pouco atualizado porque também já tem a saída do Valdívio! Valdívio não faz tanto tempo assim né? Que ele saiu! Ele não tá aí mais no time! Corre Vagabundo! Ixi! Carouca! Vai acabar o primeiro tempo! Não louco! Ah meu Deus! Dá pra ataque! Palmeiras! Levou vantagem e empurra a direita! Falta louco! Olha isso! Final do primeiro tempo! Já já nós voltamos com o nosso show de intervalo e muitos bons pra você! Como a gente se liga em você! Bora! Provo! Papá! Uh! Eita porra! Pô! Esse jogo podia também ter um placar novo não era? Deveria né tchau! Que isso? Placar antigo velho! Deveria né? Então faz a banda! Fica mais legal! E eu acredito que eles também fazem essas coisas sem autorização da Globo! Vai pegando! Né? Verdade! Eles não tem autorização da Globo pra... Pera aí! Jogo pirata! Uhum! Mas o que o Globo pode fazer se eu descobrir isso? Porque se ninguém da Globo souber né? Que existe combate! A gente sabe que é isso! É isso mais popular né? Ah! Não vem não gente! Ah! Saiu o melhor do time! Agora que é a era né? Saiu o melhor do time! Tem! O José Roberto! Caramba louca! Aprende a tocar! Que isso! Ai! Leitor Xavier! Toma! Não! Puxa! Toca de lado! Puxa! 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 Vitor também não para de jogar uma pet o dia inteiro! Ah! Tem que jogar eles direito teatro! Puxa! Puxa! Passa lá filho! Vai Dudu! Caramba! Ainda bem que tu não dá no São Paulo! Por quê? Que é uma bosta! Boa! Vai! Vai Dudu! Tu não vai, cara! É nada! Por quê? Puxa! Puxa! Agora é o Dudu. Eu não sei o que vai jogar nessa câmera, mas fica mais da hora, né? Fica mais da hora. E também fica melhor, né, pra ver, que essa câmera aí também não tá ajudando muito. É melhor pra ver isso. Passa, Dudu! Caramba! O Brasil inteiro vai curtindo! O Brasil inteiro? Tu viu, louco? Não! Que bosta! Mas o que escolheu? Eu escolhi, não fui eu não, foi a galera. Ela sabe? Mentira. Ajuda a mira, tocar o primeiro. Não! Não sei jogar com o Palmeiras também. Sai do primeiro, galera bonita. Vai, faz um gol. Não! Quase! Pensa! Vai achando, vai achando. Opa, achei! Ai, não vai conseguir, duvido que eu ganhei! A câmera também, hein? O que que escolheu? Uhum. Tira daí, merda! Hora, choque! Olha, Chão, olha o meu pênalti. Não! Ah, não! Haaaa! Expulsa! Ah, juiz! Que que isso? Terceiro pênalti. Ai, 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 ai... Terceiro pênalti... Nossa, vai dar certo. Não foi pênalti! Roubado, roubado! Olha Thiago, pra você. Fernando, prazo! O que é isso, dois pênaltis perdidos, parece até o Ricardo Oliveira. Ele é três. Corre, que graça. Frangueiro. 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 Vai mais pra cima da bola. Ficou no rouco. Vai mais pra cima da bola. Vai lá, Dudu. Vai lá, Dudu. Olha lá, olha lá. Não tava passando um replay. Calma, filho. Tá vendo eles? Olha lá, olha lá. Não tava passando um replay. Narração, nada precisa. Burrice, velho. Tirar a narração do Cleber Machado. Tava uma beleza. Só do Galvão Bueno, Luca. Né não? Yes, always. Um pouquinho, né? Tem que variar. Sei lá, pelo menos fazer um pouco melhor. Vamos, 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 vamos. Boa! Robinho, 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 Robinho. Olê! Passa lá! Ó o Barrios. A bola vai pela linha de fundo e é desconto. Tá. Caramba, mano, mano, mano. Vai pra cima da bola. Não, Luca. Não vem, Juiz. Ah, Juiz! Também aí já seria demais, né? Passa! Passa! Vou virar, vou virar. Vou virar a bola fora da bola. Formou. Pelo a cama na esquina, fala que é lime. Tomeiro. Vou virar. O, Juiz, também para de roubar não é, Juiz? olá o 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